Quarentena gang Vou vendi You Nanavê Nanavê Gang 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 Sistema Boy Eu vou estar sempre, por sistema Acima do tempo, eles sustentam Vê se a minha fé é mãe Dizem que eu vendi ganho, aqui não tem ninguém Já me unicou além Eu vou estar sempre, por sistema Acima do tempo, eles sustentam Vê se a minha fé é mãe Dizem que eu vendi ganho, aqui não tem ninguém Já me unicou além Put on last nessa chete Desde long time ago, o gol é ser-se rei Que a família quer o gol de ir passar sem Vem da vinha pinga a throat e de Thursday Tiro o pé da cama, tipo que hoje é o first day Saí da brisa, feliz da vida, quis no first lane Vim para cuspir dinamito na mina, dor bem Largo a dúvida, confiei de lá que a dor vem Falei com o meu demon com empatia, depois manquei-me Que nunca me falta luz na vida e a retina não queime Os dias que eu perdi no escuro ainda nem contei Mas se a foda a moral disto é que eu me encontrei Se o silêncio valor a minha palavra platina Hoje no gelo interior a minha cabeça patina Há quem pense que eu por ter designer na batina Que eu me esqueço de acender o meu lighter na batida Let this shit up you fool Mãe perdoa o teu filho o dia que bateu no fundo Foto plato nessa merda e se a gang é seu cu Há-me bem com uma pena ele é tu 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 I'm the blood, tenho aqui tudo Disparo love, trafico do estúdio Não há boca para parar o meu produto Eu mato o gay meu visto preto e faço luto Eu vou estar sempre por sistema Em cima do tempo, ele sustenta-me Essa é a minha fé, mãe Dizem que eu vendiquei Aqui não tem ninguém Já me unicou além Eu vou estar sempre por sistema Em cima do tempo, ele sustenta-me Essa é a minha fé, mãe Dizem que eu vendiquei Aqui não tem ninguém Já me unicou além Madrugadas em branco a sonhar com o verde Azulado de é tanto apertar o sim Mas é escarlato o sangue que vejo o rá do dedo Na deda daqui tão mano tão me embolindo Eu saí do banco com dígitos no onze Não vou falar de vintem com quem nem viu sim Platina, show o plano, vou trabalhar para o bronze Vais ver se a cala virgem quando toca no pincel Oi tá fudido, né? Compartir com o benz e não é easy e assim esquece Quando ele liga a engines ou a CV com um dito Não perdoa o dígito que é fingido e a tirpede Que diz que ia pôr o guanda ouro na sua poche Questionou o valor do meu level pode olhar para o cheque Começou a pês por hora ouvo o povo a dizer Oh shit, oh snap Quando finalmente veem que eu vou estar sempre Por sistema A correr contra o tempo nesta maratona Estou insistente em pôr a conta a mara soma Se o meu sustento é o bom vou estar em forma Há quem se contente em dar ao povo a mesma fórmula Eu não quero correntes só se for falar do hora Então se escorrer podes crer que vou dar a mora Mas no fim vou estar à tona Há quem analisa com a croa na mona Eu vou estar sempre Por sistema Em cima do tempo Ele sustenta Essa é minha fé, mãe Dizem que eu vendi ganho Aqui não tem ninguém Já me unico ao além Eu vou estar sempre Por sistema Em cima do tempo Ele sustenta Essa é minha fé, mãe Dizem que eu vendi ganho Aqui não tem ninguém 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 Aqui não tem ninguém